Música Pioneiro em gameterapia no Rio Grande do Sul, o Hospital Centenário de São Leopoldo agora expandiu o tratamento para a unidade psiquiátrica. Anteriormente, a gameterapia era aplicada somente aos pacientes de fisioterapia, pós-operatório de traumatologia, neurologia, fortalecimento respiratório para crianças e idosos em risco de quedas. O fisioterapeuta Heleno Lima de Quadros e o coordenador da Fisiolife, empresa responsável pela área de fisioterapia do hospital, Marcelo Henrique Flores, trabalham no projeto há oito meses na unidade psiquiátrica do Hospital Centenário. A ideia veio devido à falta de atividades que os pacientes apresentavam. O objetivo do projeto é melhorar a qualidade de vida dos internados e estimular a atividade física. A gameterapia é feita três vezes na semana, a unidade psiquiátrica do Hospital Centenário. São feitos exercícios de alongamento, simulação de jogos, corridas, entre outros. Música Música Música